Sam, eu sou... Eu andei pensando galera Ok, a gente não vai precisar Ficar com ele e ligar o tempo todo Tá Só caso de emergência A gente ligar esse gerador Deixa eu ver se não tem mais nada Por aqui que eu esqueci Deixa eu ver o que temos aqui Aqui temos granada Cura Vou botar isso aqui As garrafinhas Outra granada, deixa comigo Pistola, tá com... Quantas balas? Zero bala Zero bala galera Então vamos lá Nós chegamos até que ponto Hein mano Ai abrimos aquele lado lá né Vamos lá, vamos lá Devagar A gente chega galera Sem fazer muito barulho Se a gente não fizer muito barulho Temos mais algum código aqui Cais Aqui é uma granada Será que a gente tenta abrir esse negócio? Não tem como cortar O cara vai fazer um barulho A granada Vou abrir Foda-se Abri você, abri você Abri você galera Meu Deus do céu Tá tudo fechado né Tudo fechado Ele não consegue entrar aqui não Ah Vagabundo Não consegue entrar aqui Ui Tá que salvar Salvo Será que tá me camperando ou não? Vou andar agachado galera Pra não fazer muito barulho O que que tem aqui cara? Pra que que explodimos tudo isso? Uma bíblia Pano Uma granada É só isso Toda essa zona por causa disso Aqui a cozinha já tava aberta Esse quarto também tava aberto A gente entrou por aqui Tô refazendo o caminho pra ver se eu não esqueci nada galera Tá Já foi Olha os ratos ali cara Como que a gente faz com esses ratos aqui? Os ratos me entregaram cara 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 Nossa senhora Nossa senhora já tá vindo pra cá cara Meu Deus E aí Mata os ratos Mata os ratos Mata os ratos Mata os ratos aí Mata os ratos hayu ele está por aqui cara, ele não foi embora não, está campesinho está no corredor ali, será que dá para jogar granada nele? pelo menos a gente mata os ratos não estou fazendo barulho aqui, estou fazendo lá atrás, ou seja, os ratos não foram embora, estão ali ainda cara e agora? está rodando aí cara sai fora cara não vai aqui dá para abrir galera cara eu vou meter granada, vou meter granada de verdade agora nos ratos tem certeza que eles foram embora e veio para cá, não veio nada, está no corredor ali vai embora cara, vem meia hora que estou aqui vem eu matei os ratos pelo menos mas não é possível galera oi 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 o que tem aqui? tem ratos ali, não entrem ratos eles fizeram uma armadilha para nós gasolina, gasolina, gasolina bala, uma bala a gente está aqui ó, o leak office mas o que tem aqui? não tem nada baninha, remédio queimando as pessoas aí prefiro remédio do que como jogar fora vamos lá galera, tem uns ratos lá na frente, não sei o que eu faço com eles tem uma armadilha aqui será que não tem como tirar essas armadilhas não? gasolina, boa, tem bastante gasolina esses armadilhas aqui, o que tem? duas granadas de gás uma granada acho que eu vou levar liga tu é louco caso ele saia ele vai tomar um gás aqui, isso foi bom fizeram uma armadilha boa aqui tá acho que o que tem que botar é já dropar as coisas esses ratos aqui rato maldito né? rato maldito né? rato maldito humm mais um aqui pra abrir né? precisamos de chave cara pano tá já que a gente ta andando de boa eita mais uma armadilha aqui ou... tá de boa? doc tag doc tag, doc tag galera 3137 uma foto cara fazendo molotope ah, molotope é... historinha não tem a chave aqui? não tem a chave aqui? nada de balas cheio dos pano cara eu acho que ta na hora de voltar pra desvaziar o nosso inventário vamo ver o que que tem mais pra frente vamo ver o que que tem mais pra frente ah, claro que ta fechado né cara ó, grito dos ratos chama ele hein cara ele foi lá nos ratos os desgradados ali ó humm, túnel gasolina gasolina humm, acho que da pra deixar o gerador ligado hein vou botar a base, galera tem que trazer os molotope pra matar esses ratos aqui, vagabundos eu não sei como que faz uma não sei como que faz uma anota ai e aqui, que que tem? não sei nem pra onde que eu to indo galera cheio dos ratos cheio dos ratos cheio dos ratos cheio dos ratos tem que fazer molotope, mas não sei como que faz oh deu aquele loading aí tá prospirosa galera meu deus do céu, meu deus do céu tá já tamo na moral né vou, vou, vou encher o o bagulho será que a luz, ela afasta eles, os ratos ou não né mais um mais um mais um vai, vai encher completo vai boa no momento eu não vou usar ainda deixa ele quieto oh ele não segue a gente parece que ele sabe que não vai dar certo agora a gente tem que chegar na sala do dos baús a sala dos baús e lá atrás já to começando a decorar o bagulho lá em baixo onde desceu nem precisamos de uma chave cadê essa chave não sei vamos entrar aqui pra ver se quer achar ela aqui oh gasolina balas tá, o que que temos aqui de códigos girou 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 aqui ó qual o código? 3137 paninho paninho o que que é isso? ah isqueiro ah agora dá pra fazer molotov mesmo cara o que que tem? máscara de gai kit médico balas granadas granadas balas será que tem algum código aqui? 9 de juleiro é? não sei não tem nenhuma chave aqui cara chave de fenda olha ah tá aqui foreman stafford chave inglesa tá aqui ó chave inglesa galera foreman stafford olha olha que a gente abriu por aqui por que que não vou por aqui? ai olha que eu sou não correr galera fiquei andando de boa que não dá problema mas que que é o controle mas que que o controle em? algum controle por aí vamos chegar aqui fechado né? tá fechado também o que que tá fazendo aqui? não tô nem fazendo barulho não tô nem fazendo barulho e aí 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 cala a boca ele foi embora e aí 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 a galera precisamos daquela chave manos é muita coisa que tem que achar e aí 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 Ah, dava para usar para fazer... Mas isso, cala a boca, mano! Cara, eu tenho uma bala só, velho! In the hole, in the hole! Sheep's vida, quer dizer que ele foi embora? Ele quebrou a porta? Esse aqui estava fechado, não estava vendo. Como que a gente tirou essa granada? Cala a boca! Ele foi embora! Ele foi embora! Ele foi embora! Ele foi embora! Ele está aqui, e meu nome é Calfeche! Ele sabe que ele está aqui, mas não conseguiu entrar na cela dele, eu acho. Por que ele faz buraco igual a esse? Se ele entrar aqui, ele vai tomar gás, hein? Não tomou? Isso é tudo! Isso é só um soldado! Isso é tudo! Não tenho só um soldado! Isso é tudo! São suas armazen. Isso é tudo! Oque ele está falando, irmão? É tudo? Sim! Não tenho tempo! Eu não tenho tempo! Não tenho tempo! De olhar mais... Pô, tu é tão chato que até o monstro... Precisa até dar um tiro nele, hein, galera? Ele está morto? Ele fez isso, cara! Vem lá! O que você vai fazer? Não, eu não tenho! O que você vai ter? Como você vai ter? Alguém, alguém! Tome! 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 Caraca, eu quero dedicar a correr aí, mano. Parece Demogogon, velho. Cala a boca, irmão. Ele vai me pegar, galera. Eu vou morrer. Eu vou matar esse maluco, galera. Eu vou matar, ele vai me pegar, mas só pra ver o que vai dar, galera. Mateus, graças a Deus. Meu Deus, o cara é chato, mano. Amor, eu não tenho monotov mesmo. Fica na boa. Vou salvar, também, aí. Matei o Vazizrum. Ah, era chato, mano. Então, por aí não era o caminho, galera. Tem que achar outro caminho. Matei o Vazizrum. Oh, tem mais gasolina aqui. Vocês viram que ele veio pelo buraco? Que vagabundo. Vamos lá, galera. Então, temos que ir pra outro lado. Esse lado aqui. Esse aqui é a sala dos baús. Não. A sala dos baús mesmo. É, a sala dos baús. Opa. 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 Sabe, que toda vez que eu chegava lá vai começar a... Ui. Meu Deus, corre, Steve. O que ele veio fazer ali, velho? Do nada. Do nada, galera. É muita pressão, caramba. Tá querendo entrar aqui, né? Abre. Nada, claro. Vamos lá. Por que que ele apareceu ali, hein? Não sei. Mas deu um olê nele, né? O que que ele quebrou aqui? A porta? Nossa, ele quebrou a porta. Tendo que tava aberta, velho. Ah, é aqui que a gente tava, né? Não, 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 não. Aqui vai ser slum, cara. Vai ser slum. Vamos pra cá. Já viemos aqui, será? Já... Negócio dos ratos, né, cara? Que eu não consigo passar. Acho que eu vou acender o gerador, galera. Vou ligar o gerador. Ah, eu preciso de uma chave, galera. Acho que eu preciso também do gerador ligado. Segurança. Opa, não viemos, não. Ah, os ratos vão me entregar, velho. Ah, os ratos vão me entregar, velho. Só abrir esse aqui, galera. Isso aqui. Abre! Abre essa merda de porta! Demorou pra abrir, cara! Que loucura! Se eu tivesse aberto na hora, teria saído correndo, velho. Deixado ele na granada mesmo. Tchau, irmão. Outro aqui que foi, né? Aí, eu vou diga o gerador, ó. Prato. E aí, galera? Vou levar um negócio de gás aí pra matar esses ratos do caramba. Vamos ver o que vai dar isso, galera. Vou devagar, vou devagar. Não precisa safar. Afobar. Vamos lá. É melhor assim, né, galera? Mas não tem escolha. Eu não posso ficar o tempo todo com o gerador ligado. Ai, ai. Ah, bem desgraçado. Chato. Ah, mais uma, cara. É, a gente precisa dar esse negócio aí. E aí, gente, velho. Tchau. 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 Eu tenho que fazer menos barulho, galera. Dá pra entrar debaixo da cama? Dá pra entrar. Não tô fazendo barulho, nem velho. Vou ter que afastar aqueles ratos, galera. Não tô fazendo barulho. Não tô fazendo barulho. Não tô fazendo barulho. Não. Nem vem com esse papo que tu sabe onde eu tô. Deixa ele lá embaixo, galera. Explodir tudo. Como que ele chegou aqui? Cara, desgraçado, né? Acho que ele entendeu como que eu faço o esquema. Eu saio correndo, eu subo pra lá e tá me esperando ali, cara. Aí já mais uma informação, né, galera? Que importante ter. Isso tá em cima até embaixo? Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Não sei pra onde que eu tô indo. Isso tá chegando. Gente! Olha só. Não sei. O que é isso? O que seria aqui galera? Preciso de uma bala. Tem uma pedra aqui para jogar? Se eu jogar o balde nos ratos. O que tem aqui cara? O seguinte, vou fechar esse aqui. Veja bem o que eu vou fazer galera. Abrir esse. Jogar a granada aqui. Não tem como quebrar esse bagulho aí. De outro jeito. Tem pedra por aqui. Talvez lá tenha bala. Assim que explodir aquele negócio eu vou entrar no armário. Tchau. 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 Carne para os ratos? Será? Nossa, o que que tem aqui, velho? Apagou? Apagou não Precisa de uma bala, cara Uma bala Tem como não? Opa, uma mochila Temos mais espaço agora Um espaço amanhã Uma bala, cara Uma bala, velho Que droga, cara Uma bala pra abrir aquele cadeado, velho Só cheio das garrafas Por que que vou tirar essa granada aqui, não? Mais uma carne Mais gasolina Uma bala Minha última bala gastando aquele desgraçado Sem bala Então temos que achar uma bala, galera Não dá Pra abrir esse bagulho Porcaria, velho Porcaria, velho Abre, meu Deus Isso que é pra rato Vai pra cá, ó Rato E aí, Baputag, aqui Ai Ai Bordeu Desgraçado Então nos corpinhos aí Geralmente tem coisas, né Ficar ligado nisso, velho Tá na hora de voltar a salvar, galera Vou ter que passar por esse rato aí Desgraçado Vou jogar uma cadeira nele É, vou jogar uma cadeira nele Calma Fique com sono Sai daí, ratos Não sai, cara O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, eu não tenho cura Granada Ele foi embora A granada explodiu nele, galera Socorro Ele me puxou pela perna, cara Desgraçado Não é por aqui Puxou pela perna Cadê a saída? Socorro Aqui Nossa senhora Caraca Caraca Eu tava fugindo O cara me puxou pela perna Desgraçado Deus ratos Os ratos Os ratos tem que fazer molotov Eu não sei como montar o molotov, cara Garrafa vazia Ó, molotov Tem mais? Não Daí tem isqueiro Ah Agora tá com o molotov Galera, fica por aqui É muita emoção Por um dia só Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Amanhã tem mais um episódio Pra vocês Mais tarde tem outro vídeo Aquele abraço Seja feliz Tá maluco Tchau Tchau